Vou trazer bastidor, aqui a gente estava falando do QG de Bolsonaro, tem forte movimentação nos bastidores da campanha de Fernando Haddad. Eu conversei longamente com um dos aliados do ex-prefeito de São Paulo e candidato ao governo do Estado, Fernando Haddad, e ele me relatou muita, muita cobrança para que Fernando Haddad suba o tom da campanha em São Paulo contra Tarcísio e contra Bolsonaro para evitar um dano à campanha de Lula. Que dano? As pesquisas vêm dando uma diferença de 10, 15 pontos entre Haddad e Tarcísio, o homem de Bolsonaro no Estado, liderando a corrida eleitoral. E há uma avaliação de que o tom da campanha, em especial na TV, caiu. Há uma cobrança para que ele suba. Para quê? Porque se essa diferença entre Tarcísio e Haddad se replicar entre Lula e Bolsonaro, pode criar um dano irreversível à campanha do ex-presidente Lula, que talvez nem o Nordeste, me relatou essa fonte, fosse capaz de compensar. A diferença que Haddad tem de fazer, o que Haddad tem de fazer no entendimento dessa lá da campanha, é ir para cima, subir o tom e principalmente demonstrar garra, força de vontade, ânimo para essa reta final. Porque como a distância está alta, está um clima meio de abatimento, e isso vem contaminando, né? Eu estou falando da distância entre Haddad e Tarcísio, entre Tarcísio e Haddad, né? Isso vem contaminando. A ideia é injetar um ânimo ali e a ideia de que a luta, o jogo só acaba quando termina, tem que ir até o final, tem que fazer todo dia, tem que dobrar a meta na capital paulista, onde Haddad superou Tarcísio de Freitas no primeiro turno, dobrar a meta na região metropolitana de São Paulo, onde Lula venceu Bolsonaro e ir para cima e ir com paulada, com pancada também nas questões que são sensíveis a Tarcísio de Freitas. Por exemplo, né? Qual é o atributo principal da candidatura de Tarcísio? É ser o candidato de Bolsonaro, né? Serviços prestados, ele diz, olha, aqui, mas é porque São Paulo, a malha federal era pouca. Mas tudo bem, né? Privilegiou outros estados, esse mapeamento foi feito, foi utilizado, inclusive, por Rodrigo Garcia contra Tarcísio no primeiro turno, né? É apresentar como forasteiro, um homem que de fato o é, né? A casa que ele usou para justificar o domicílio eleitoral em São Paulo estava, na verdade, na mão de um sobrinho, não dele, né? São questões que foram aparecendo na imprensa e que não estão sendo exploradas, digamos assim, devidamente, segundo a própria campanha, segundo aliados de Fernando Haddad. Ou seja, a ordem é para subir o tom. A distância de Tarcísio de novo para Haddad, eu repito, ela é mais do que confortável e, aparentemente, parece que o Paulista fez aí a sua escolha. Agora, o que eles querem é encurtar essa estrada para ficar num tema caro a Tarcísio de Freitas para também evitar um dano maior à campanha de Luiz Inácio Lula da Silva.